Olha só, existe um jeito muito simples de você produzir conteúdo todo dia sem que isso tome muito do seu tempo e de forma que você fique mais inteligente e melhore quanto mais conteúdo você cria. É isso que eu vou te ensinar nesse vídeo de hoje, então vamos nessa. Quando eu comecei a produzir conteúdo em 2019, eu fazia uma coisa que hoje eu chamo de curadoria de conteúdo. Isso daqui é tão simples e acessível a qualquer um e é tão bom que se você fizer conteúdo desse jeito é certeza de você ficar bom em algum momento e esse conteúdo começará a ser muito valioso para as pessoas que te acompanham e esse momento não vai demorar muito. O que eu fazia? Eu lia livros e explicava para as pessoas o que estava nos livros. Vamos lá, deixa eu te explicar isso por partes porque isso é muito importante, parece bastante simples e que bom que é simples porque são essas coisas simples que mais funcionam. Já vamos deixar uma coisa muito clara aqui nesse vídeo. As pessoas pensam que a produção de conteúdo e os negócios na internet são altamente complexos e eles não precisam ser. Eles podem ser muito simples. Então, o que eu fazia em 2019, exclusivamente, e hoje faço ainda mesmo que não seja só isso? Eu lia livros, como eu faço hoje, olha o tanto de livros que tem aqui atrás, e eu explicava o conteúdo desses livros para as pessoas e você pode fazer exatamente isso. E esse tipo de conteúdo é altamente valioso. Pensa comigo, quase ninguém lê livros ao longo do ano, quase ninguém lê muita coisa, as pessoas não têm muito tempo para ler. Agora, imagina que você pega o teu tempo e você começa a ler os bons livros que as pessoas não leem. E eu vou te falar, não ler livros é uma das coisas que mais atrasa a vida das pessoas, porque nos livros está a resposta para praticamente qualquer problema que você tem na tua vida. Agora, olha só, você começa a ler livros para resolver seus problemas. Começa a listar seus problemas. Vamos lá, vamos fazer um passo a passo aqui nesse vídeo para a coisa ficar um pouco mais clara. Tu bota lá problema que tu quer resolver na tua vida. Que problemas eu tenho hoje e eu quero resolver? Sei lá, eu quero ganhar mais dinheiro. Então, eu vou comprar alguns livros que me ensinam sobre dinheiro. Ah, livro que me ensina sobre como lidar com dinheiro, livro que me ensina a criar uma renda extra. Sei lá, trabalho quatro horas por semana, psicologia financeira, esse tipo de livro. Eu vou começar a ler esses livros que vão me levar para mais perto do meu objetivo. Eles não vão me levar até o meu objetivo imediatamente, porque não é assim que a leitura funciona. Livro não te dá o que você quer imediatamente. E é por isso que quase ninguém lê. As pessoas todas querem tudo rápido na mão, imediatamente. Se você for um pouquinho diferente delas e fala... Não, cara, eu não vou querer tudo imediatamente na minha mão. Eu vou pagar o preço pelas coisas que eu sei que demoram para chegar. Então, eu quero ganhar mais dinheiro, mas eu sei que isso não acontece da noite para o dia. O que eu vou fazer para isso? Eu vou comprar alguns livros que falam sobre o tema e eu vou começar a estudar esses livros. Então, o teu trabalho passa a ser ler o livro e tirar do livro as principais informações. Você vira realmente o mineiro da pepita de ouro. Tu vai lá com a peneira lá, que eu já falei em outros vídeos disso. Tu vai com a peneira lá, enfia ela embaixo do rio e tira ela cheia de areia para tentar achar ouro ali no meio. Isso que é o que você vai fazer com os livros. Você vai pegar um livro e você vai... Ah, vou pegar um livro que está aqui do meu lado, sei lá, né? Estamos aqui. Dois Amores e Dossidades. É um bom exemplo porque ele é meio filosófico. Vamos pegar aqui, ó. Livro de Negócios. The Personal MBA. Então, eu vou pegar esse livro de negócios aqui que ensina habilidades, como criar um negócio, como organizar um negócio. E eu vou começar a encontrar qual que é o ouro que tem aqui dentro. Quais são as principais informações. E eu vou começar a ensinar essas principais informações desse livro para as pessoas. Isso é ótimo. Isso é altamente vantajoso para você. Por quê? Você está lendo um livro que a maioria das pessoas não vai ler. Ou seja, você vai ter uma informação que a maioria não tem. Segundo, você vai ter que ensinar o que está nesse livro para outras pessoas. E esse processo é difícil, mas te deixa muito mais inteligente. Você vai aprender muito melhor o conteúdo daquele livro. O que vai fazer com que você entenda melhor como colocar aquilo em prática na sua vida. Então, ao mesmo tempo em que você cria conteúdo, você está melhorando a tua vida. Porque você está fazendo o processo que mais ensina de todos, que é ensinar a outra pessoa. Então, quando eu venho aqui nesse vídeo e eu tento te ensinar essa ideia de você fazer uma curadoria de conteúdo. De você pegar o que tem num livro e ensinar para as pessoas. Eu mesmo, nesse exato momento, estou melhorando essa minha ideia para que na minha vida isso seja feito de uma forma melhor. Então, é certeza que eu vou sair desse vídeo sabendo alguma coisa que eu não sabia antes de como ensinar o que está num livro para as pessoas. Beleza. Feito esse parêntese meio viajado, vamos voltar para a nossa coisa. Então, em primeiro lugar. A gente colocou lá um primeiro ponto. Você vai olhar para a tua vida e encontrar um problema para resolver. E aí você vai buscar livros que te ajudem a se aproximar da solução desse problema. Segunda coisa. Você vai comprar esses livros. E você vai começar a tirar deles essas principais informações. Você vai fazendo tópicos. Cara, aprendi isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui. E aí você vai criar o conteúdo. O que é criar conteúdo? Você vai gravar um vídeo. Você vai fazer um Reels. Você vai fazer uma live. Você vai fazer um post simples. Um post de carrossel. Todas as peças de conteúdo que você imaginar. Você vai pegar cada pontinho desse que você aprendeu no livro. E vai ensinar em alguma peça de conteúdo particular. Deixa eu ser bem honesto contigo. Curadoria de conteúdo não é um nome que eu inventei. Eu vi isso num livro. Um livro chamado Snow Leopard. Então é leopardo de neve. É o leopardo branco, aquele leopardo diferente. Nesse livro o cara fala que uma das etapas é curadoria de conteúdo. Nossa, que legal. Eu fazia isso desde sempre. Então o que eu tô fazendo nesse vídeo. Pega a metalinguagem aqui. Eu tô trabalhando um termo que eu vi num livro com você. A partir da minha visão pessoal desse termo. Olha que coisa interessante. Eu li um livro que praticamente ninguém vai ler. Primeiro porque ele tá em inglês. Segundo porque ele é caro. Terceiro porque ele é um livro. E só o fato dele ser um livro faz com que as pessoas não queiram ler ele em primeiro lugar. Então eu li um livro. Eu peguei um ponto, cara. Que é tipo metade de uma linha do livro. Eu peguei esse ponto. Eu olhei pra minha vida. Eu trouxe a minha própria experiência. E agora eu tô te ensinando a fazer isso. Ou seja, olha isso. Eu já tenho aqui sete minutos gravados nesse vídeo. A partir de um pontinho que eu vi num livro. Você imagina quantos vídeos esse livro não pode me render. Agora, te digo mais. Isso que eu tô falando aqui pra você. De forma aprofundada. Eu falei num Reels de um minuto e meio. Lá no meu Instagram. Quando eu disse. Você precisa criar conteúdo a partir de um livro. Curadoria de conteúdo. Eu fiz um Reels falando isso. Então, eu já tenho duas peças de conteúdo. Que tem a mesma ideia. Que eu tirei de um livro. Eu vou criar uma terceira. Que é um e-mail pra enviar para as pessoas explicando isso. Eu vou criar uma quarta. Que é um post carrossel pra enviar. Pra postar no meu Instagram. Pra as pessoas entenderem isso. Olha isso. Uma ideia que vem de metade de uma linha de um livro. Já me rendeu várias peças de conteúdo em lugares diferentes. Um mesmo conteúdo que é dito de formas diferentes. Ou seja, até alguém que tá vendo esse vídeo. No caso, você. Vai se beneficiar. De ouvir essa mesma informação. Em uma outra peça de conteúdo minha. Então, olha o poder que isso tem. Ao fazer isso. Se eu tô te passando uma informação relevante. Se eu tô te ajudando a resolver um problema da tua vida. Que eu espero estar ajudando nesse vídeo. Qual o problema? O problema de criar conteúdo. Eu quero simplificar a criação de conteúdo pra você. Não quero te ajudar a criar um conteúdo de um jeito fácil. E que te beneficie acima de tudo. Eu quero que você fique mais inteligente criando conteúdo. E não só que você atinja as pessoas. Por quê? A beleza desse nosso modelo de negócio. De criação de conteúdo. É justamente essa. Quanto mais eu trabalho. Mais inteligente eu fico. Quanto mais eu trabalho. Melhor eu fico. Por quê? Porque pra eu te ajudar. Eu preciso eu melhorar. E essa é a vantagem desse modelo de negócio. Neste momento meu filho está gritando muito lá em cima. Aqui de casa. Então se você ouvir aqui no nosso vídeo. Fazer o quê? Paciência. Acontece. É uma criança de um ano e meio. Muito bem. Então olha só. Um pedaço de um livro. Vira várias peças diferentes de conteúdo. O que me ajuda a ficar mais inteligente. Facilita a minha criação. Poupa o meu tempo. Por quê? Porque agora. Pensa só. O tempo que eu gastei com esse vídeo. Vou gastar 15 minutos. 20 minutos nesse vídeo. Esse tempo. Vai facilitar a criação do próximo carrossel. Que vai ser do mesmo tema. Então eu gasto menos tempo naquele carrossel. Que facilita a escrita do e-mail. O que eu gasto menos tempo. Que facilita o Reels. Se eu não tivesse criado. Mas como eu criei o Reels primeiro. O Reels me deu a ideia pra esse vídeo. Olha só que coisa interessante. Eu estou. Fazendo com que cada conteúdo. Me deixe mais inteligente. Me dê ideias. Para outros modelos de conteúdo. E ajude as pessoas que me seguem. Eu entrego o valor pras pessoas que estão me seguindo. Eu estou tentando te entregar um grande valor com esse vídeo. Você gosta do meu conteúdo. Eu saio o melhor dele. Você sai o melhor dele. Nós dois estamos ganhando. E você se aproxima de mim ao ponto de em algum momento querer comprar algo meu. Então, olha só. Quando você começa a fazer curadoria de conteúdo. Você facilita a tua criação de conteúdo. Porque você está pegando informações que não estão saindo da sua cabeça. Você está pegando de um livro. E se o livro for bom, a informação é boa. Então, o que você está passando para as pessoas é algo, muitas vezes, melhor do que você poderia criar sozinho. Eu aprendo muito mais com os livros do que eu aprendo com a minha própria cabeça. Então, eu sei que os caras que escreveram os livros são muito mais inteligentes do que eu. Então, eu te passo uma informação que, certamente, seria pior se eu tivesse tentado tirar da minha cabeça. Ou eu nunca conseguiria ter. Eu te ajudo na tua vida. E eu poupo o seu tempo no seguinte sentido. Eu estou te explicando algo de um livro. E eu poupando o teu tempo de ler. Agora, tu não precisa ler o livro. Eu não estou fazendo isso nesse vídeo. Parêntese. Eu não estou fazendo exatamente isso nesse vídeo. Mas imagine que eu pegasse, sei lá. O primeiro capítulo deste livro e resolvesse te ensinar ele. Pronto. Agora, você não precisa ler o livro. Eu não preciso nem te falar que eu estou te falando o capítulo do livro. Eu posso fazer isso no final do vídeo. Olha. Na verdade, nesse vídeo, eu te expliquei o primeiro capítulo desse livro. Agora, tu não precisa ler. Tu demoraria duas, três horas para ler esse capítulo. Eu te expliquei num vídeo de dez, quinze minutos. Eu poupo o seu tempo. Te dou uma informação relevante. Facilito a minha produção de conteúdo. E te aproximo dos meus produtos. Porque você vai começando a perceber que eu bebo de boas fontes. Olha isso que eu estou te ensinando. Você vai ganhando autoridade frente às pessoas que te seguem. Porque elas vão vendo que você está pegando de fontes confiáveis aquele conteúdo. Mostrar as fontes não é um problema. Tem gente que acha que não pode. Eu não posso contar de onde eu tirei informação. Porque senão as pessoas vão simplesmente ir lá na fonte. E as pessoas não vão fazer isso. Cara, não viaja. Está todo mundo ocupado na sua vida. Ninguém tem tempo para ficar indo pesquisar as tuas fontes. Para ver de onde. Não, não, não. Se tu está passando a informação de forma objetiva, rápida, aplicável para a pessoa no teu conteúdo e está mostrando a fonte, mostrando que essa informação é confiável, as pessoas vão confiar em você. E elas vão começar a entender. Opa, pera. Você é a pessoa que me facilita o entendimento dos livros que eu nunca vou ler. Então eu vou te acompanhar. Olha só isso. Você vai se tornando uma fonte de conteúdo para as pessoas porque elas sabem que o que tem ali é bom. Está resumido. Você está trazendo coisas que resolvem problemas da vida delas sem que elas tenham que gastar o tempo consumindo o conteúdo inteiro. Então o teu trabalho, no fundo, pode ser simplesmente fazer a curadoria dos melhores livros que tem. E eu vou ensinar isso. Então eu me proponho a ensinar negócios. Então eu vou pegar os melhores livros de negócios, eu vou tirar as melhores coisas que tem ali, eu vou trazer para elas a minha perspectiva pessoal, a minha experiência pessoal de vida e eu vou passar isso para as pessoas. Conforme eu faço isso, eu ganho a confiança das pessoas porque eu estou dando um bom conteúdo, eu melhoro porque eu estou lendo bons livros e eu aproximo elas de comprar algo de mim. O que vai fazer com que o meu negócio seja lucrativo e eu consiga sustentar a minha família. Deu para entender essa ideia? Eu espero que sim. Olha só. Curadoria de conteúdo. Comece a ler livros que ninguém lê. Comece a procurar os melhores livros que as pessoas não estão encontrando. Comece a ler esses livros e ensinar isso para elas. Você não precisa tentar ser ultra criativo. Você só precisa passar algo útil. E nos livros, eu te garanto, nos livros está cheio de coisas úteis que são boas para a vida das pessoas e vão ser boas para a tua vida também. Espero que esse vídeo te ajude a criar conteúdo a partir deste ponto de vista que é o que eu faço desde que eu comecei. Curadoria de conteúdo. Se você gostou, deixa um like aí, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários o que você achou. Comenta. Eu gosto de ver os comentários. Eu não consigo responder todos, mas eu estou me esforçando para isso. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.